O que é um olheiro? Vem cá, que a Tati explica. O olheiro, o programa de olheiro, é um novo programa de convite de amigo. Então, o Quai está pedindo para nós recrutarmos pessoas de outras plataformas que já tenham 10 mil seguidores ou mais. Então, por exemplo, como que funciona? Você foi lá na plataforma da rede vizinha, viu o perfil da Maria e você convidou a Maria através do teu link, você mandou o teu link para a Maria, Maria clicou no teu link e criou uma nova conta aqui no Quai. Depois que a Maria cria a sua conta aqui no Quai, você recebe 18 reais como um olheiro por ter trazido a Maria para a plataforma. Aí a Maria já vem como criadora de conteúdo consolidada, então ela vai preencher um formulário para o Quai, o Quai vai analisar o formulário dela e se estiver tudo ok, o Quai vai entregar para a Maria tarefas. A Maria vai fazer essas tarefas e vai ganhar dinheiro para isso. Porém, tudo que a Maria ganhar, você também vai ganhar. Isso pode chegar a 125 reais por cada amigo convidado. Então, eu vou fazer essa tarefas e vai ganhar dinheiro para a Maria tarefas e vai ganhar dinheiro para a Maria tarefas.